É muito mais do que muito É muito mais do que fera, mais do que bicho Se quiser procriar uma espécie É sementes da água, mistérios da luz É muito mais do que antes, mais do que vinte anos Multiplicar Dividir a mentira entre cabelos, olhos e furacões Inventar objetos pela esfinge, quando era mulher Ave de prata, veneno de fogo, vagalume do mar O mar que se acaba na areia Genidos da terra, apoiados no chão Entre todos que usam os dentes do arpão Apoiados em cada parede pela mão Pela mão que criou Tantas trevas e luz E cada coisa perdida Pérdidamente pode se apaixonar Pela última vida Poucos amigos hão de te procurar Como é o silêncio E nesse momento Tudo deve calar Uma história que venha do povo O juízo final O juízo final E cada coisa perdida E cada coisa perdida Pérdidamente pode se apaixonar Pela última vida Poucos amigos hão de te procurar Como é o silêncio Como é o silêncio E nesse momento Tudo deve calar Numa história que venha do povo O juízo final Pela última vida Mãe, mãe, mãe...